O recorde do mundo, caralho, mano. Você sabia que um recorde... Ah, esses vídeos são maneirão, mas é mais nesses vídeos assim, ó. O recorde mundial impossível de ser quebrado mudou a história de um esporte inteiro. E os incríveis recordes do basquete que são difíceis de acreditar. Ou paraquedismo sem paraquedas a quase 8 quilômetros acima do solo. Com certeza vale a pena conferir. Esse é o infinito, e nesse episódio eu vou falar sobre esses e outros recordes incríveis que não podem ser quebrados. O lançamento de dardo é uma disciplina bastante interessante e espetacular. E foi especialmente espetacular quando o Yuen Hong, um atleta alemão que estabeleceu um recorde que dificilmente será quebrado, atuou nele. Em 20 de julho de 1984, Yuen Hong fez história. Ele jogou um dardo com tanta força que quase voou para fora do campo. Caiu no lado oposto do estádio quase atingindo as pessoas. Quando as medições foram feitas, o resultado surpreendeu a todos. 104 metros com 80 centímetros. Esse recorde não só fez história, mas mudou completamente o esporte. Inicialmente, o plano era proibir completamente o lançamento de dardos nos estádios. Mas eles decidiram mudar apenas o design do dardo. O centro de gravidade do dardo foi deslocado para frente, resultando em um abaixamento anterior do nariz do dardo. Isso tornou a disciplina mais segura, mas ao mesmo tempo reduziu o alcance de arremesso em cerca de 10%. O recorde de lançamento do novo dardo foi estabelecido por Jan Zelensky. Em 1996, ele jogou 98 metros e 48 centímetros. Considerando que mesmo esse recorde não pode ser quebrado por 26 anos. Mas e o recorde de Yuen? Para mim é irreal quebrá-lo. Forma incomum de subir escadas. Como você sobe escadas? Da maneira comum? Um degrau após o outro e assim por diante? Você pode subir escadas até com as mãos. Mas e quanto a subir escadas de cabeça? Parece um absurdo completo, mas é exatamente assim que o alpinista chinês Li Longlong faz. Que isso, mano? Ele detém o recorde extremamente incomum de pular degraus com a cabeça. Li se levanta, solta as mãos e começa literalmente a pular de cabeça nos degraus. Porra é essa, mano? Ele nem ajuda a si mesmo. Ele se move exatamente de cabeça para baixo, pulando para cima e para baixo antes de cada subida. Ele se tornou recordista em 2012 a subir 34 degraus. Não, chegou num pônei, chegou imponente. Chegou num pônei, ô chat. Imponente! Dois pônei com a rolajezinha mini é ele. O cara que sobe a cabeça. O cara que sobe escada de cabeça. 34 degraus. Em 2015 quebrou seu próprio recorde ao subir 36 degraus. Em 2020, Longlong tentou renovar o recorde subindo 37 degraus, mas não conseguiu. Parece que apenas ele é capaz de manter esse recorde. Pelo menos, por enquanto. Basquetebol. O lance livre no basquete acontece toda hora. Se você já assistiu a jogos de basquete e viu que os jogadores quase sempre acertam a cesta em um lance livre. Porque para um atleta profissional não há problema em acertar a bola na cesta a essa distância. Mesmo fazer isso de forma seguida não é problema para jogadores de basquete. Mas e as dezenas, centenas ou mesmo milhares de lances livres seguidos? Acho que nem mesmo os melhores jogadores como LeBron James, Kevin Durant ou Stephen Curry podem fazer isso. Mas Ted Martin pôde. Em 1975 ele acertou a cesta 739 vezes. E em 96 ele quebrou seu próprio recorde. Com 5.221 lances livres consecutivos. Isso é inacreditável. Mas quem é esse Ted Martin afinal? Talvez uma lenda do basquete que poucas pessoas conhecem? Não, mano. Na verdade, não. O que é incrível em toda essa história é que Ted quase não tem nada a ver com o basquete. Ele só tem uma boa precisão e pontaria. Vamos dar uma olhada em outro recorde incrível do basquete. Mais de 5 mil lances livres é legal. Mas que tal acertar a cesta a mais de 200 metros de distância? Parece irreal, mas Derek Haram discorda disso. Em 2018 ele viajou para o Reino do Lesoto, na África do Sul. E fez o arremesso de basquete mais preciso a 201 metros e 42 centímetros. Perto das cataratas de Malet Sunvani. Ah, cagado. Embora Derek tenha levado muito tempo e muita coragem para estabelecer o recorde. Isso não faz o recorde ser menos legal. Você acha que alguém pode quebrar esses incríveis recordes de basquete ou é impossível? Ah, tentou várias vezes, pô. É eu assim. Fique ligado para ver os recordes incríveis e malucos que com certeza vão te impressionar. Tatuagens Alguns de vocês certamente têm tatuagens. Uns podem ter uma tatuagem pouco visível no corpo, enquanto outros, por exemplo, podem ter os braços completamente tatuados. De qualquer forma, não importa quantas delas você tenha. Você não vai quebrar o recorde de Gregory Paul McLaren, também conhecido como Lucky Diamond Rich. Esse neozelandês de 51 anos de idade é o homem mais tatuado do planeta. 100% do corpo dele está coberto de tatuagens. Você não encontrará um único ponto em seu corpo que não seja tatuado. Ele tem tatuagens até nas pálpebras, entre os dedos e na boca. O neozelandês tem tantas tatuagens e um desejo tão forte por mais que ele precisa superar as tatuagens antigas com mais cores e tatuagens mais claras. E adicionar cores diferentes. E o dente. Além disso, ele esticou os lóbulos das orelhas e tem dentes de ouro. Por quanto tempo você acha que um piloto pode fazer um drift? Por alguns minutos seguidos ou talvez uma hora inteira sem parar? Apertem os cintos. Nesse caso, o recorde maluco pertence ao instrutor de carros, Johan Schwartz. Há alguns anos ele estabeleceu o recorde mundial de drifting ininterrupto. Pilotando sua BMW M5, ele driftou por 8 horas sem parar. Esse é um recorde muito difícil de estabelecer. Não apenas porque o piloto precisa estar sempre focado, mas o carro... Pneu e combustível. O cara está de primeira. Ele alterou o carro. Será, chat? Combustível, inclusive, é o primeiro problema. O carro também precisa ser reabastecido. Mas como fazer isso enquanto está dirigindo? Foi muito fácil. O outro carro com um tanque e extra de porta-malas começou a driftar em paralelo com o carro dele. O dublê, saindo pela janela do segundo carro, conectou uma mangueira ao carro de Schwartz e começou a bombear gasolina. Com cinco recargas, ele dirigiu cerca de 374 quilômetros driftando. Isso é 210 quilômetros a mais que o recorde anterior dessa modalidade. Você acha que alguém quebra esse recorde? Como você imagina os padres? Caralho, que da hora, mano. Para muita gente, o padre é uma pessoa espiritual. Aversa é esporte e demonstração de força, certo? Mas e esse padre? É Kevin Fest. E seu tempo livre, longe do serviço da igreja, ele gosta de arrastar pesos. A maior realização do pastor continua sendo rebocar um avião gigante. O que é isso, mano? Em 2009, ele conseguiu mover um avião que pesava 189 toneladas e puxá-lo 9 metros para frente. Até hoje, ninguém conseguiu quebrar esse recorde. Algumas pessoas revocam aviões, outras saltam deles e vão direto para o chão. Um desses amantes de queda livre é o dublê Luke Aikens. Mas o que isso tem a ver com o recorde? O fato de Luke pular sem paraquedas. Isso levanta a questão lógica. Como ele consegue sobreviver a uma queda dessas? É simples. Luke cai em uma rede especial estendida na altura do vigésimo andar de um arranha-céu. Em 30 de julho de 2016, ele realizou uma façanha. Ele saltou de um avião a 7.600 metros e voou em direção ao solo. Ele voou por cerca de dois minutos e meio antes de pousar com sucesso na rede. Ele levou dois anos para se preparar para essa incrível façanha e o recorde. Mas o recorde em si ainda não foi quebrado. Embaixadinha Você sabe fazer embaixadinha? Quanto tempo você pode manter a bola? Se você jogou futebol, provavelmente pode durar pelo menos meio minuto. Mas e se você somar caminhadas e condições climáticas adversas às embaixadinhas? Aí me parece que fica um pouco difícil de fazer embaixadinhas. No entanto, John Farnworth pode lidar com isso. Em 2019, esse freestyler de futebol estabeleceu um recorde incrível. Para isso, levou consigo uma bola e um equipamento e foi para o deserto do Saara. John caminhou pelo deserto sem parar, mantendo a bola levantada. Em uma hora, ele conseguiu percorrer 5,86 quilômetros, fazendo embaixadinhas. Mas ele não parou por aí e nos sete dias seguintes, atravessou 100 quilômetros do deserto ainda fazendo embaixadinhas. Nem o calor ou tempestades de areia, nem o terreno desconfortável conseguiram detê-lo. Ele é um verdadeiro fenômeno. A probabilidade de uma pessoa ser atingida por um raio é muito pequena. É muito menos provável que um raio atinja uma pessoa mais de uma vez. Esse é um caso verdadeiramente único. Aliás, Roy Sullivan, conhecido como Pararaios Humano, entrou para a história com tal recorde. De 1942 a 1977, ele foi atingido por um raio sete vezes e conseguiu se manter vivo. Em 1942, apenas a unha de Roy foi atingida por um raio. Em 69, ele perdeu a consciência após uma descarga. Em 70, um raio paralisou seu braço. E em 72, outra descarga incendiou seu cabelo. A quinta, sexta e sétima descargas causaram vários ferimentos a Roy, mas ele sobreviveu todas as vezes. Por causa disso, ele foi listado no Guinness Book. Eu não acho que alguém iria querer quebrar o recorde de Roy, e ninguém seria capaz de fazê-lo. Isso é tudo, pessoal. Você já quebrou um recorde? Diz para mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. O que, mano? Que comédia da porra, velho. Que legal.